Sucesso! Sucesso! E essa dor não passa Essa noite eu tô vendo que vou ver a lua Vou sair pra beber pelos bares da rua Vou beber de novo pensando em você Tô desviatando, não tô nem aí Só vou sossegar quando eu te encontrar Mataram a saudade que quer me matar Vou beber de novo e a culpa é sua E pra me amar hoje eu pulo na rua Só volto pra casa se você voltar Mas enquanto isso eu vou continuar Com beleza do ar Essa noite eu tô vendo que vou ver a lua Vou sair pra beber pelos bares da rua Vou beber de novo pensando em você Tô nem me agrada, nem tô nem aí Só vou sossegar quando eu te encontrar Mataram a saudade que quer me matar Vou beber de novo e a culpa é sua E pra me amar hoje eu pulo na rua Só volto pra casa se você voltar Mas enquanto isso eu vou continuar Vou beber de novo e a culpa é sua E pra me amar hoje eu pulo na rua Só volto pra casa se você voltar Mas enquanto isso eu vou continuar